Vou interromper o nosso quadro eleições porque nós temos uma informação mais urgente de um acidente que aconteceu hoje cedo na Avenida Miguel Rosa, centro-norte da cidade. A repórter Gorete Santos está no local e tem mais informações para a gente. Gorete, vítimas graves nesse acidente? Bom dia. Tem mais informações para a gente, Gorete? Vítimas graves nesse acidente? Bom dia. Bom dia, Nádia. A você, Elivaldo. A todos que acompanham a notícia da manhã, sim, duas vítimas saíram em estado grave. A gente não tem muitas informações precisas acerca do quadro clínico delas. O acidente aconteceu exatamente aqui no cruzamento da rua Magalhães Filho com a Miguel Rosa, já na área norte da cidade. As informações que nós tivemos é de que um casal que estava na motocicleta teria invadido o semáforo vermelho e o carro que vinha pela Magalhães Filho acabou se chocando com a motocicleta. Os dois foram levados para o hospital de urgência de Teresina, um pelo corpo de bombeiros, outro pelo SAMU. A informação é de que a moça estava desacordada e o rapaz que pilotava a motocicleta teria apresentado um sangramento no ouvido. Ele é um militar do 25 BC e alguns testemunhos disseram, Nádia, de que ele, momentos antes do acidente ocorrer, ele estaria ingerindo bebida alcoólica em um bar aqui na Avenida Miguel Rosa com a companheira da motocicleta. Esse acidente aconteceu um pouco antes das seis horas da manhã, mas ainda provoca transtornos nesse horário mais intenso de fluxo. Nádia!